Meu parceiro Ed, preciso de um anjo da sua, escute aí! Não deixa eu falar o que tô sentindo, parceiro meu peito tá ferido O que está acontecendo comigo? Sei que é você que está sofrendo, só chorando e bebendo Deixa ela aí, segue sua vida e bora curtir Pra que ficar bebendo e chorando, ela curtindo e arrochando Deixa de ser besta rapaz, pra que ficar sofrendo por quem não te quer mais Pra que ficar bebendo e chorando, ela curtindo e arrochando Deixa de ser besta rapaz, pra que ficar sofrendo por quem não te quer mais Repassos livre papá, alô baixinho da sofrência Também tô precisando ajuda sua meu irmão Deixa eu falar o que eu tô sentindo, parceiro meu peito tá ferido O que está acontecendo comigo? Sei que é você que está sofrendo, só chorando e bebendo Não deixa ela aí, segue sua vida e bora curtir Pra que ficar bebendo e chorando, ela curtindo e arrochando Deixa de ser besta rapaz, pra que ficar sofrendo por quem não te quer mais Pra que ficar bebendo e chorando, ela curtindo e arrochando Deixa de ser besta rapaz, pra que ficar sofrendo por quem não te quer mais Deixa de ser besta rapaz, sofrer só por quem merece É isso aí meu parceiro, pra que sofrer Vamos beber e curtir, ao som do Passos Livres Foi difícil esquecer o que você me fez Mas quando eu te esqueci, não pensei em duas vezes Partir pra tomar todas e não ligar pra nada Saindo toda noite e só voltando a madrugada Bolinha CDS, o fenômeno dos paredões Eu pego e não me apego, nessa vida eu vou vivendo A moda agora é essa e não tem jeito não Prefiro sofrer de ressaca do que morrer de paixão A ressaca passa e a paixão também Prefiro é comer minha água do que amar alguém Sofro de ressaca, mas não morro de amor Eu pego e não me apego, é nessa vida que eu tô A ressaca passa e a paixão também Prefiro é comer minha água do que amar alguém Sofro de ressaca, mas não morro de amor Eu pego e não me apego, é nessa vida que eu tô É por isso que eu digo, a moda agora é essa Eu pego e não me apego, é o bastinho da sofrência, bebê É Passos Livres, rapaz Foi difícil esquecer o que você me fez Mas quando eu te esqueci, não pensei em duas vezes Parti pra tomar todas e não ligar pra nada Saindo toda noite e só voltando a madrugada O certo é curtir e não ficar sofrendo Eu pego e não me apego, nessa vida eu vou vivendo A moda agora é essa e não tem jeito não Prefiro sofrer de ressaca do que morrer de paixão A ressaca passa e a paixão também Prefiro é comer minha água do que amar alguém Sofro de ressaca, mas não morro de amor Eu pego e não me apego, é nessa vida que eu tô A ressaca passa e a paixão também Prefiro é comer minha água do que amar alguém Sofro de ressaca, mas não morro de amor Eu pego e não me apego, é nessa vida que eu tô Você falou que tinha esquecido Aquele cara que era meu amigo Me mostrou as conversas e que tinha bloqueado Você não bloqueou não, você tá vendo um bom papo E depois vem me dizer que não está apaixonada Me desculpa eu te falar, mas se apaixonou pela pessoa errada Sabendo que ele não quer nada com você Depois vem me dizer que eu não te avisei Já estou falando antes pra você não sofrer Outra vez Eu não quero ver você ficar sofrendo Com aquele cara sabendo que ele não tá te querendo Parte pra outro e segue sua vida Enquanto tá apaixonado ele tá pegando outras meninas Eu não quero ver você ficar sofrendo Com aquele cara sabendo que ele não tá te querendo Parte pra outro e segue sua vida Enquanto tá apaixonado ele tá pegando outras meninas Você falou que tinha esquecido Aquele cara que era meu amigo Me mostrou as conversas e que tinha bloqueado Você não bloqueou não, você tá vendo um bom papo E depois vem me dizer que não está apaixonada Me desculpa eu te falar, mas se apaixonou pela pessoa errada Sabendo que ele não quer nada com você Depois vem me dizer que eu não te avisei Já estou falando antes pra você não sofrer Outra vez Eu não quero ver você ficar sofrendo Com aquele cara sabendo que ele não tá te querendo Parte pra outro e segue sua vida Enquanto tá apaixonado ele tá pegando outras meninas Eu não quero ver você ficar sofrendo Com aquele cara sabendo que ele não tá te querendo Parte pra outro e segue sua vida Enquanto tá apaixonado ele tá pegando outras meninas Eu não quero ver você ficar sofrendo Com aquele cara sabendo que ele não tá te querendo Parte pra outro e segue sua vida Enquanto tá apaixonado ele tá pegando outras meninas Eu não quero ver você ficar sofrendo Com aquele cara sabendo que ele não tá te querendo Parte pra outro e segue sua vida Enquanto tá apaixonado ele tá pegando outras meninas Passos livres, paixão sem limites Eu tô feliz, livre, solto e leve Arrasta pra cima que hoje tô afim de reggae Que porra de sofrimento, hoje não sofro mais não Em vez de ficar sofrendo eu vou cair na multidão Não adianta sofrer por quem não me amou Não adianta chorar por quem não me deu valor Mulher que não falta para um cara como eu Em vez de ficar sofrendo tô curtindo azar o seu Tô solteiro, tô na pista afim de beijar na boca Arrasta pra cima que hoje tô afim de onda Hoje eu tô daquele jeito e ninguém me segura É só me chamar se tiver afim de loucura Tô solteiro, tô na pista afim de beijar na boca Arrasta pra cima que hoje tô afim de onda Hoje eu tô daquele jeito e ninguém me segura É só me chamar se tiver afim de loucura Arrasta pra cima aí e vem curtir com a gente bebê Passos livres, paixão sem limite Eu passei o bom Ricardo no sax Eu tô feliz, livre, solto e leve Arrasta pra cima que hoje tô afim de reggae Que porra de sofrimento, hoje não sofro mais não Em vez de ficar sofrendo eu vou cair na multidão Não adianta sofrer por quem não me amou Não adianta chorar por quem não me deu valor Mulher que não falta para um cara como eu Em vez de ficar sofrendo tô curtindo azar o seu Tô solteiro, tô na pista afim de beijar na boca Arrasta pra cima que hoje tô afim de onda Hoje eu tô daquele jeito e ninguém me segura É só me chamar se tiver afim de loucura Tô solteiro, tô na pista afim de beijar na boca Arrasta pra cima que hoje tô afim de onda Hoje eu tô daquele jeito e ninguém me segura É só me chamar se tiver afim de loucura Música Música Eu desconfiei quando você me olhou Pela primeira vez E o jeito assim não tava entendendo Você só me olhando E meus amigos só falando pra eu pegar a visão Daquela gata que não tira o olho de mim não Você passou na minha frente, olhou pra mim E fez um coração Hoje aqui é assim, vamos marcar um dia Pra gente se encontrar, fazer aquela coisinha Eu beijando a sua boca, você me chama de delícia E assim vai rolando esse nosso clima Hoje aqui é assim, vamos marcar um dia Pra gente se encontrar, fazer aquela coisinha Eu beijando a sua boca, você me chama de delícia E assim vai rolando esse nosso clima Eu desconfiei quando você me olhou Pela primeira vez De um jeito assim não tava entendendo Você só me olhando E meus amigos só falando pra eu pegar a visão Daquela gata que não tira o olho de mim não Você passou na minha frente, olhou pra mim E fez um coração Hoje aqui é assim, vamos marcar um dia Pra gente se encontrar, fazer aquela coisinha Eu beijando a sua boca, você me chama de delícia E assim vai rolando esse nosso clima Hoje aqui é assim, vamos marcar um dia Pra gente se encontrar, fazer aquela coisinha Eu beijando a sua boca, você me chama de delícia E assim vai rolando esse nosso clima Bolinha CDS O fenômeno dos palestões Passos livres, paixão sem limites É, mais uma vez tô sofrendo né Meu coração se apaixonou pela aquela mulher Que não quis nada comigo, só quis me usar Falando que me ama, fez me apaixonar E olha o ponto que eu cheguei O jogo virou, agora é minha ex Pensou que eu ia ficar num bar sofrendo Como antigamente ouvindo, modão e bebendo Pensou que eu ia cair nessa sua ilusão Achar que eu tô sofrendo Eu tô sofrendo não Vê se agora você pega a visão O cara que era besta não é besta, mas não Pensou que eu ia cair nessa sua ilusão Achar que eu tô sofrendo Eu tô sofrendo não Vê se agora você pega a visão O cara que era besta não é besta, mas não Alô meu parceiro meu irmão Vaiuto Produções É, mais uma vez tô sofrendo né Meu coração se apaixonou pela aquela mulher Que não quis nada comigo, só quis me usar Falando que me ama, fez me apaixonar E olha o ponto que eu cheguei O jogo virou, agora é minha ex Pensou que eu ia ficar num bar sofrendo Como antigamente ouvindo, modão e bebendo Pensou que eu ia cair nessa sua ilusão Achar que eu tô sofrendo Eu tô sofrendo não Vê se agora você pega a visão O cara que era besta não é besta, mas não Pensou que eu ia cair nessa sua ilusão Achar que eu tô sofrendo Eu tô sofrendo não Vê se agora você pega a visão O cara que era besta não é besta, mas não Eu tô sofrendo não Você me ligou, tô desesperada, perguntando se eu tava em casa Eu tô aqui, tô curtindo a balada, tomando isso com uma mulherada Para de ficar ligando pro meu celular, se ligar de novo eu vou bloquear Chega de agonia, para de me abusar, vou até trocar de chip pra você não me ligar Não quero mais saber da sua vida, pra que ficar me ligando com essa sua recaída Vê se me esquece e não me liga, se ficar me ligando vai sofrer pior ainda Não quero mais saber da sua vida, pra que ficar me ligando com essa sua recaída Vê se me esquece e não me liga, se ficar me ligando vai sofrer pior ainda Para de ficar ligando pro meu celular Se ligar de novo eu vou bloquear Chega de agonia, para de me abusar Vou até trocar de chip pra você não me ligar Não quero mais saber da sua vida Pra que ficar me ligando com essa sua recaída Vê se me esquece e não me liga Se ficar me ligando vai sofrer pior ainda Não quero mais saber da sua vida Pra que ficar me ligando com essa sua recaída Vê se me esquece e não me liga Se ficar me ligando vai sofrer pior ainda Não quero mais saber da sua vida Pra que ficar me ligando com essa sua recaída Desce e me esquece e não me liga Se ficar me ligando vai sofrer pior ainda Não quero mais saber da sua vida Pra que ficar me ligando com essa sua recaída Desce e me esquece e não me liga Se ficar me ligando vai sofrer pior ainda Bolinha CDs, o fenômeno dos paredões Passos, livres, baixão sem limites Eu prometi nunca mais falar com você E o pensamento na expectativa de te ver Eu não aguento mais tanta solidão Coitado do meu coração Mas tudo bem, eu vou deixar o tempo passar Talvez quando sentir saudade vai me procurar Falando que ainda me ama querendo voltar Mas comigo não vai dar Eu já sofri, eu já chorei Eu não te quero mais porque agora eu superei Não vou ficar na solidão Com o peito doendo e o copo na mão Eu já sofri, eu já chorei Eu não te quero mais porque agora eu superei Não vou ficar na solidão Com o peito doendo e o copo na mão É por isso que eu digo Prepare o coração E o baixinho da sua cabeça chegou, bebê Passos, livres, Eu prometi nunca mais falar com você E o pensamento na expectativa de te ver Eu não aguento mais tanta solidão Coitado do meu coração Mas tudo bem, eu vou deixar o tempo passar Talvez quando sentir saudade vai me procurar Falando que ainda me ama querendo voltar Mas comigo não vai dar Eu já sofri, eu já chorei Eu não te quero mais porque agora eu superei Não vou ficar na solidão Com o peito doendo e o copo na mão Eu já sofri, eu já chorei Eu não te quero mais porque agora eu superei Não vou ficar na solidão Com o peito doendo e o copo na mão Eu já sofri, eu já sofri, eu já sofri Eu já sofri, eu já sofri E foi naquele momento que você disse que leu o meu pensamento Disse que eu tava louco noivo pra querer beijar E a vontade que eu dou é de te agarrar Se você sabe o que eu tô pensando Então diz agora o que eu mais amo Já que você é evidente o que vai acontecer Aqui nesse momento com eu e você Se você acertar O que tô querendo e mais amo Não é você falar Pois se adivinhar Eu vou te agarrar Já que sabe o que eu penso Disse que eu tava louco noivo pra te dar um beijo Isso você acertou Além de acertar Virou uma vidente de amor Agora você é evidente de amor Agora eu vou te dar o que você acertou Se você sabe o que eu tô pensando Então diz agora o que eu mais amo Já que você é evidente o que vai acontecer Aqui nesse momento com eu e você Se você acertar Se você acertar O que eu tô querendo e mais amo Não é você falar Pois se adivinhar Pois se adivinhar Pois se adivinhar Eu vou te agarrar Agora eu vou te dar o que você acertou Agora você é evidente de amor Agora eu vou te dar o que você acertou Passos livres Paixão sem limites Eu vou falar Que estou apaixonado E não tem como negar Tentei ser duro Mas não consegui O amor falou mais alto Que onde eu fui cair Eu caí em seus braços Te chamando de amor Até com esse seu sorriso Me apaixonou Como é que eu vou ser duro Desse jeito assim Se o amor vem pro peito E não tem pra onde ir Eu caí em seus braços Te chamando de amor Até com esse seu sorriso Me apaixonou Como é que eu vou ser duro Desse jeito assim Se o amor vem pro peito E não tem pra onde ir Eu caí em seus braços Te chamando de amor Até com esse seu sorriso Me apaixonou Como é que eu vou ser duro Desse jeito assim Se o amor vem pro peito E não tem pra onde ir Eu vou falar Que estou apaixonado E não tem como negar Tentei ser duro Mas não consegui O amor falou mais alto E onde eu fui cair Eu caí em seus braços Te chamando de amor Até com esse seu sorriso Me apaixonou Como é que eu vou ser duro Desse jeito assim Se o amor vem pro peito E não tem pra onde ir Eu caí em seus braços Te chamando de amor Até com esse seu sorriso Me apaixonou Como é que eu vou ser duro Desse jeito assim Se o amor vem pro peito E não tem pra onde ir Eu caí em seus braços Te chamando de amor Até com esse seu sorriso Me apaixonou Como é que eu vou ser duro Desse jeito assim Se o amor vem pro peito E não tem pra onde ir Pra onde ir Passos livres Paixão sem limites Eu quero te falar Mas tá faltando coragem Bolinha CDs O fenômeno dos parentais E pensa em um cara Que só tá sofrendo Só chorando e bebendo Pra esquecer A mulher que lhe fez sofrer E quanto mais eu bebo Mais vai passando Quanto mais eu choro Vai aliviando O meu sofrimento Que você deixou Aqui dentro E olha o estado Que estou agora O cara que era feliz Agora só chora E fica bebendo Pra esquecer O seu sofrimento E essa machuca demais Trem Perto Coração Apaixonado Eu quero te falar Mas tá faltando coragem Vou beber pra falar A verdade E pensa em um cara Que só tá sofrendo Só chorando Só chorando E bebendo Pra esquecer A mulher que lhe fez sofrer E quanto mais eu bebo Mais vai passando Quanto mais eu choro Vai aliviando O meu sofrimento Que você deixou Aqui dentro E olha o estado Que estou agora O cara que era feliz Agora só chora E fica bebendo Pra esquecer O seu sofrimento E quanto mais eu bebo Mais vai passando Quanto mais eu choro Vai aliviando O meu sofrimento Que você deixou Aqui dentro E olha o estado Que estou agora O cara que era feliz Agora só chora E fica bebendo Pra esquecer O seu sofrimento E tudo começou Oi, tudo bem Como é que você tá Eu tô bem E as novidades As novidades É que eu te quero Será que eu tenho chance Minha chance é zero E depois você postou Minha foto nos status Me marcou com a roupa Me chamando de amor E dali pra frente Que começou O nosso amor Você sabe que eu te amo Tenho a certeza disso Eu não quero brincadeira com você Eu quero compromisso E a partir de hoje Você é só minha Eu sou seu amor Você é minha vidinha Você sabe que eu te amo Tenho a certeza disso Eu não quero brincadeira com você Eu quero compromisso E a partir de hoje Você é só minha Eu sou seu amor Você é minha vidinha E pra ficar melhor Eu sou seu baixinho E você é minha vaqueirinha Ai, bebê Passos livres Passos limites E tudo começou Oi, tudo bem Como é que você tá Eu tô bem E as novidades As novidades É que eu te quero Será que eu tenho chance Ou minha chance é zero E depois você postou Minha foto nos status Me marcou com arroba Me chamando de amor E dali pra frente Que começou O nosso amor Você sabe que eu te amo Tenho a certeza disso Eu não quero brincadeira com você Eu quero compromisso E a partir de hoje Você é só minha Eu sou seu amor Você é minha vidinha Você sabe que eu te amo Tenho a certeza disso Eu não quero brincadeira com você Eu quero compromisso E a partir de hoje Você é só minha Eu sou seu amor Você é minha vidinha E pra ficar melhor Eu sou seu baixinho E você é minha vaqueirinha E pra ficar melhor Eu sou seu baixinho E você é minha vaqueirinha Eu vou falar Não quero mais saber de nada Depois vem Dizendo que você tava a enganar Não tem mais volta Olha só a minha vingança Prepare o coração Que você vai sofrer É pra caramba O quanto que me fez sofrer Agora chegou a vez De você saber Do jeito que você tá sofrendo Eu já sofri Olha como você me deixou Agora tá fazendo papel pra mim Parece a cena de novel Mas é a realidade Vê como é bom sofrer Quando a gente ama de verdade Do jeito que você tá sofrendo Eu já sofri Olha como você me deixou Agora tá fazendo papel pra mim Parece a cena de novel Mas é a realidade Mas é a realidade E como é bom sofrer Quando a gente ama de verdade Agora tá aí A minha vingança E você tá fazendo papel pra mim Estourou papá Estourou papá Depois vem Dizendo que você tava enganar Não tem mais volta Olha só a minha vingança Prepare o coração Que você vai sofrer É pra caramba O quanto que me fez sofrer Agora chegou a vez De você saber Do jeito que você tá sofrendo Eu já sofri Olha como você me deixou Agora tá fazendo papel pra mim Parece a cena de novel Mas é a realidade E como é bom sofrer Quando a gente ama de verdade Do jeito que você tá sofrendo Eu já sofri Olha como você me deixou Agora tá fazendo papel pra mim Parece a cena de novel Mas é a realidade E como é bom sofrer Quando a gente ama de verdade Agora tá aí A minha vingança E você tá fazendo papel pra mim Agora tá aí A minha vingança E você tá fazendo papel pra mim E você tá fazendo papel pra mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal